Hello! Neste vídeo, vamos ver a terceira condicional, third conditional. A terceira condicional se refere a uma situação imaginária no passado com seus possíveis resultados. Por exemplo, If I had gone to the mall, I would have bought some things. Se eu tivesse ido ao shopping, eu teria comprado algumas coisas. Na verdade, eu não fui no shopping, por isso eu não comprei nada. É apenas uma situação imaginária, é uma suposição no passado. A situação é apresentada com if, que significa ser, seguido pelo past perfect. O resultado geralmente é indicado com would have, teria, mais o verbo principal no past participle, aquela terceira coluna clássica da lista de verbos. E lembrando, a estrutura do past perfect é had, mais o verbo principal, também no past participle. Temos dois vídeos aqui no canal sobre o past perfect. Vamos ver mais alguns exemplos. If they had seen Jack, they would have talked to him. Se eles tivessem visto Jack, eles teriam conversado com ele. Estão vendo? É uma situação imaginária no passado. Se eles tivessem visto Jack, ou seja, eles não viram, eles teriam conversado com ele. Ou seja, eles não conversaram. É apenas uma suposição. Lembrando que também podemos usar as negativas aqui. Por exemplo, If they hadn't seen Jack, they wouldn't have talked to him. Se eles não tivessem visto Jack, eles não teriam conversado com ele. As negativas ficam assim. Hadn't, seguido pelo verbo no past participle. E quando a situação vem na negativa, não temos a obrigação de colocarmos o resultado também na negativa. Podemos alternar. Vai depender da informação que você quer passar. Vejam só. Se eu tivesse te escutado, eu não teria feito isso. Usei uma afirmativa no início. Se eu tivesse te escutado. E uma negativa no resultado. I wouldn't have done it. Eu não teria feito isso. Como já vimos em outros vídeos aqui no canal, podemos começar uma condicional pela situação, seguida pelo resultado, ou o contrário. Podemos também começar a frase com o resultado, e depois apresentando a situação. Vejam só. If she had slept, She wouldn't have felt tired. Se ela tivesse dormido, ela não teria se sentido cansada. Comecei a frase com a situação apresentada com if, seguido pelo past perfect. Depois, tivemos o resultado com o would have na negativa neste caso, e o verbo no past participle. Reparem que quando começamos a frase com if, usamos vírgula. Podemos passar a mesma informação invertendo essa ordem, começando pelo resultado. Vejam só. She wouldn't have felt tired if she had slept. Ela não teria se sentido cansada se ela tivesse dormido. É a mesma informação. Eu só inverti a ordem. E vejam só. Se eu não começo a frase com if, eu não uso vírgula. Agora, vamos fazer um exercício rapidinho. Dêem uma pausa nestas páginas, e tentem completar as frases usando a terceira condicional. Conferindo. Conferindo. Se eu tivesse ido à escola hoje, eu teria conversado com você. If I had gone to school today, I would have talked to you. Eu teria comprado a jaqueta se eu tivesse gostado dela. I would have bought the jacket if I had liked it. Se eles tivessem sabido que ele estava doente, eles o teriam visitado. If they had known he was sick, they would have visited him. Só mais esta pausa. Vamos conferir? Se ela tivesse ido ao clube, ela teria jogado tênis. If she had gone to the club, she would have played tênis. Se ele não tivesse bebido tanto, ele não teria passado mal. If he hadn't drunk so much, he wouldn't have felt sick. Se nós não tivéssemos gostado das músicas, nós não teríamos comprado o CD. If we hadn't liked the songs, we wouldn't have bought the CD. This is it, guys. See ya! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.